Os bandidos que tentaram roubar esta moto de luxo em São Paulo não perceberam que tudo estava sendo gravado. Não sou polícia, eu não sou polícia, eu não sou polícia. O crime que aconteceu no bairro de Santana, na zona norte da capital paulista, completou nove meses. O dono da moto retornou ao local com a nossa equipe de reportagem para contar o desfecho dessa história que quase terminou em morte. Os dois assaltantes foram presos e levados a júri. Um acabou sendo absolvido, o outro, enfim, diante de tantos benefícios que o nosso código penal acaba fornecendo para ele, acabou que vai ficar em regime aberto. Quer dizer, parece que sua vida em si não vale muito para a justiça. O garupa que aparece com a arma na mão é Luca Eufrázio Ribeiro da Silva. Foi condenado a um ano e nove meses e dez dias de reclusão. Em regime aberto. Ele passa o dia livre e só se apresenta à noite à justiça. Da justiça em si, ele acabou não sofrendo nada, acabou sendo uma polícia muito branda. Já o piloto da moto, José Igor da Silva Soares, acabou absolvido. Na sentença, o juiz Marcos Alexandre Coelho Zilli alegou que a vítima não reconheceu o piloto da moto com 100% de certeza. Nesse crime, o piloto da moto acabou absolvido, mas ele permanece preso por ter praticado outro crime aqui em São Paulo. O Ministério Público apelou. Chegou a usar a reportagem e as imagens do roubo durante o julgamento. O promotor ainda mostrou ao juiz que um terceiro comparsa denunciou José Igor e Luca Eufrázio como os autores do crime. Mas o juiz preferiu ignorar os pedidos do Ministério Público, que vai recorrer da decisão. Ao dono da moto, vítima do assalto, restou voltar para casa, indignado e com a sensação de que a justiça, para ele, não funcionou. Eu saio de toda a situação, de toda a história, depois da sentença, com a sensação completa de impunidade.